O Rodrigo Pacheco disse hoje pela manhã que ele pretende pautar a PEC do mandato fixo para ministros do Supremo no primeiro semestre de 2024. Essa é mais uma ação do Pacheco em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal dentro daquele movimento que ele começou com a PEC que limita os mandatos dos integrantes da corte. Segundo Pacheco, a magistrada está a favor da pauta. Se a PEC for aprovada, essa seria a segunda matéria no sentido de limitar atribuições da corte pelo Senado Federal em um curto espaço de tempo. Pode subir, Dandã, porque aqui a gente vai agora no freestyle. Essa PEC especificamente, ela não teria o condão, ela não pegaria, ela não atingiria os atuais integrantes da corte. Ela só valeria para o próximo indicado do presidente Lula ou do seu sucessor, a que é o Supremo Tribunal Federal. Para Pacheco, a PEC do mandato fixo é importante, tanto que foi uma promessa dele durante a campanha na reeleição à presidência do Senado. E para não só a casuística, segundo informações aqui da colega Andréa Sadi, o presidente do Senado disse que jogou a discussão para o próximo ano, já que a regra não valeria para nenhum ministro atual. Ou seja, vemos aí mais uma tentativa aí do Pacheco se reconciliar com a população, e aí utilizando justamente o Supremo Tribunal Federal como, digamos que isca. É bom lembrar que o Pacheco faz esses movimentos, gente, pensando em se capitanear, ser governador de Minas Gerais em 2026. Na política, nada é absolutamente de graça, tá bom? Legenda por Sônia Ruberti